E aí Salve rapaziada beleza? Michael na área aí trazendo a continuação do detonado de GTA 4 galera vamos junto FIDE HASHTAG 72 turma Vamos sair com a namorada Kate aí né, namorada não que não rola nenhum beijinho né Vamos dizer que é na... sei lá, paquera né Vamos lá Vamos levar ela pra comer alguma coisa aí Como não rola nada mesmo, eu vou levar pro meu hambúrguer aqui perto mesmo Por que você não tem algumas novas roupas? A esperança de dar pelo menos uma bitoca já não tá nem mais rolando velho Então, só levar pro meu hambúrguer ali mesmo, baratão lá, tudo bem que tô com fome que precisa recarregar no sangue ali É possível Passar um tempo mesmo né Vamos nos concentrar o que é Vamos comer um Chucbel Chucbel Chegamos no Chucbel Melhor restaurante da área Tá bom, pra ela tá bom Pronto, vamos pra casa agora Entra aí, vamos embora Bacana né Bacana né Você parece bem, Nico Obrigado, como você está? A mesma coisa que sempre, tentando lidar com a realidade da minha família horrível Diga-me sobre a sua família Roman, ele é seu césar Sim, nossos pais eram irmãos Estavam próximos? Nós crescemos na próxima casa para um outro Então, físicamente sim E, temperamentalmente sim Eles foram identificados Mas, eles se juntaram? Não, eles não tinham Eles eram dois assaltos, você vê? Eu sei tudo sobre a sua família Pronto, tá entregue Tenta só tipo Tô de plágio né É um homem, é um homem Mas, eu vou dormir Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não vou dirigindo, galera Eu vou de taxis Kuro Sai F spotlight Vai passear em outro lugar Ele já chama o priêmio Há raciocotão Cor blindando Valeu, 55 prata, tá vendo? A máfia não tá pagando nem pra poder eu repor o dinheiro que eu gasto no táxi, mano. Eu tô com 343.507. E a máfia? Nada. Vou dar uma trocada. Que merda é essa? Que merda, velho! Ficou com você. Ficou com todo mundo. Eu vou, mas eu não vou quieto. Sr. Pegorino, eu não sei o que você está falando. Eu vim tão rápido que eu puder. Que merda, velho! Que merda, velho! Que merda, velho! Ele estava usando uma merda! Isso é um problema. Meu corpo pessoal, meu Deus, usando uma merda! Que merda, velho! Galera, é o seguinte. Eu vi você vão ouvir no vídeo uma repetição como se fosse um eco. Nos vídeos, entendeu? Isso é proposital, não é na minha voz. Eu coloquei só no vídeo do jogo, beleza? Justamente porque é um jogo, sei lá, mano. Eu fico pensando em tanta RAF gameplay que de repente... Sei lá. O YouTube é meio doido. Entendeu? Então eu fiz isso pra... Pra dar uma... Sei lá. Pra dar uma brincadeira com o vídeo e também ter risco do YouTube achar que eu copiei o vídeo de alguém. Porque o YouTube sabe como é que é, né, velho? Entendeu? Então, eu coloquei esse eco aí pra... Pra diferenciar dos outros vídeos do GTA, do Detonado, né? Não sei. E tirei a música também devido aos direitos autorais. As músicas são só pra música famosa, velho. Então vocês perguntam, cadê a música? Não dá pra deixar a música. Felizmente o YouTube vai bloquear meu vídeo pela música, entendeu? Direitos autorais. Eu quero um jogo meio intacto. Quero deixar o Detonado pra sempre aqui. Pra galera poder curtir, rever quantas vezes quiser. Eu também vou assistir depois e relembrar as dores de cabeça que eu tive pra zerar esse jogo, entendeu? Eu vou querer assistir a série toda também. Que eu faço também, pra mim também, assistir, né, galera? Que você detona um jogo hoje, daqui a um ano, você não lembra o que você fez. Aí você olha o vídeo lá, caraca, mas eu lembro que eu fiz isso, pai. Dá aquela... Relembrada, né, velho? E é um jogo que merece muito respeito aí, os jogadores aí. Porque é um jogo... Na minha opinião, ele saiu no tempo errado. Se fosse um jogo que tivesse saído hoje, seria um jogo nota 10 em todos os requisitos. É um jogaço, velho. É um jogaço. Entendeu? Principalmente em jogabilidade, brother. Tem que fazer alguma coisa aqui, mano. Caraca, velho. Logo na delegacia, brother. Vamos lá, né? Logo na delegacia, brother. Não entra no edifício com arma à vista. Pronto, desarmado. Ah, ele foi preso. Silencial, o Anthony. Silencial, o Anthony. Onde é que tá isso aí? O lance parece que é aqui. Alguma porta que eu passei e não vi? Isso é uma... Isso é uma... Ah, tá. Nossa, aqui é grande, hein? Lá de fora não parece ser tão grande assim, não. Opa. Desculpa, desculpa. Fazer silêncio aqui, beleza, galera? Porque... Ei, você não pode ir por aqui. Polícia! Ah! 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 ones que os eu vou conduz à frente dentro do filme. Caraca! Ah! Que droga, velho, que droga. Dentro da delegacia, mano. vai ti vai ti vou morrer vou morrer caraca velho 4 estrelas mano o nosso sangue está na alma caraca velho que merda bem pelo menos os policiais a carro não vai poder me seguir né porra é zoação é zoação velho o 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